Estamos aqui indo para a Praia dos Carneiros! Só alegria! É saindo de uma pessoa! Estamos saindo aqui de João Pessoa! 4h20 da manhã! Olhos corajosos! Chuvendo! Madrugada! Em direção a Praia dos Carneiros! Pernambuco! Coisa boa! Muita chuva! Chega na porta! Beleza! Apera! Apera! Olhos! Apera! Apera! O que... O que... O que... O... Estamos entrando aqui na... em direção à Praia dos Carneiros, gente. Saímos da BR depois do restaurante Bora Bora. Ai, Deus! Essas crianças são muito engraçadas. Como é que o carneiro faz, Rodrigo? Acesso à Praia dos Carneiros, acesso público, aqui é a chegada. Então, gente, aqui ó, é um condomínio fechado, onde tem umas pousadas, muito bonito aqui o local, viu? Estamos dando acesso à Praia dos Carneiros, bem pertinho. A gente andou muito pouco de onde a gente deixamos o carro. Já estamos chegando aqui, ó. Já dá pra ver o mar. Pertinho, muito perto. Então, as pessoas que não querem pagar pelo estacionamento, né, que é 30 reais, 20 por pessoa, então eu não acho justo, né? Você pagar o carro, tudo bem. Mas pagar por pessoa que estiver dentro do carro, eu acho um absurdo. Então, a gente deixamos o carro ali atrás e estamos chegando. Andamos muito pouco. E aí, o El? E aí? Tudo bom? Tudo. Aqui, as plaquinhas. Pronto, aqui está o mar. Muito linda a praia, inclusive, muito bonita, né? O que o povo fala. Aqui a Praia dos Carneiros é muito bonita e é mesmo. Pronto, gente. Aqui, ó. É o famoso restaurante Bora Bora. Aqui as piscinas naturais. Aqui as piscinas naturais. Quality bonita aqui. . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.